Eu postei o print aí pra vocês Porque como esperado Eu já esperava que ela não iria responder Ela realmente não respondeu Ela viu e não respondeu Porque é o seguinte Ela foi pro sítio que a gente foi Estávamos só nós Não tinha Gustavo, não tinha Leonardo E a gente estava lá em resenha de amigo Só a gente E ela foi porque ela estava ficando com um amigo nosso Ou seja Ninguém aqui convidou ela Ela foi porque ela estava ficando com ele Ele perguntou se podia levar A gente falou Ah, pode E ela foi Agora, ela não sei de onde Que ela tem a capacidade De mentir um negócio desse Quando tinha mais pessoas envolvidas no assunto E ela achar que ninguém iria desmentir Ela quer ibope Ela quer biscoito Ela quer fama Eu só não marco ela aqui Porque não vou dar isso pra ela Entendeu? Eu não quero E é isso Falei com ela no direct Ela não respondeu E eu estou ouvindo falar aqui Que é tudo mentira Jamais aconteceu, gente E já vou tirar uma dúvida de vocês também Eu vi o Gustavo Lima Uma vez na minha vida No dia que eu descobri a gravidez Não foi, amor? Foi Foi no dia que eu descobri minha gravidez Ele foi lá buscar o Leonardo Pra jogar futebol E eu estava lá Com minha mãe Com a Duda Com o Vitão Com a Manu Eu fiquei cinco minutos na mesa Em que eles estavam E depois eu fui pro quarto Fazer uns trabalhos A única vez que eu vi o Gustavo Lima Na minha vida O Gustavo Lima nunca foi em resenha com a gente O Gustavo Lima nunca nem Eu nunca estiguei nem próximo De ter qualquer intimidade com o Gustavo Lima E aí essa mulher virar e falar Que ficou com o Gustavo Lima Numa resenha nossa Bicho, não existe Eu estou de cara Uma acusação dessa logo agora, né, gente Que assim O cara acabou de anunciar aí O término do casamento Andressa Um momento tão sensível Um momento tão delicado E ela querendo causar Com esse momento Tipo, mano Sério, só peço desculpa mesmo Gustavo Lima, Andressa Por ela ter associado A resenha Ela ter visto a resenha Como um meio De causar essa polêmica Desculpa Real Se eu soubesse Que ela era mal caráter Desse jeito Eu jamais teria aceitado Ela ir nessa resenha Mas enfim Aconteceu Peço desculpa E é isso, gente Parei de seguir ela, né Que eu acho que ainda demorou bastante Porque eu estava esperando Que ela fosse me responder Sei lá Dar uma justificativa Falar alguma coisa Eu mandei essa mensagem Assim que eu vi O negócio lá Ela subiu E ela só viu Ela não respondeu Ela cagou E ela não respondeu E ela não respondeu Obrigado.